Hoje a gente vai aprender a fazer essa capa de botijão, olha só, todo o passo a passo, com aplicações Bem rápida, bem fácil, bonita, vamos lá para o passo a passo Vamos iniciar nossa capa de botijão Eu estou usando o barbante fio 4 cru, o cru e vou usar também o vermelho, tá? A agulha que eu estou usando é a número 3 Eu já iniciei aqui, ó, 30 correntinhas Para adiantar o vídeo, eu já fiz minhas 30 correntinhas A gente vai trabalhar agora mais 3 correntinhas E vou fazer um ponto alto na quarta correntinha Já tenho dois pontos, porque minha correntinha de 3 já conta com um ponto Vou fazer mais, mais um Ó, 3 altos Tudo na correntinha, dentro da correntinha 4, a cada 3 pontos, o meu quarto ponto vai ser 2 no mesmo lugar 3 pontos altos, 1 em cada correntinha, 2 juntos no quarto ponto Vou seguir, ó, 1 alto 2 3 Meu quarto ponto, 2 juntos 2 na mesma correntinha 3 pontos altos, 2 juntos 3 pontos altos, 2 juntos Já fiz, ó Já fiz, ó Completei toda a minha correntinha Essa é aquela parte que a gente vai fechar em cima no botijão, ó Ela tem que ficar assim mesmo Tipo, como se fosse fechar uma saída Vou voltar agora 1, 2, 3 correntinhas E vou trabalhar 3 pontos altos Em cada ponto seguinte, assim, ó Minha correntinha já conta com 1 1, 2, 3 1, 2 correntinhas Pulo apenas 1 E vou fazer novamente, ó 1 2 3 3 altos 2 2 correntinhas Pulo apenas 1 E vou fazer no seguinte Mais 3 altos Essa carreira vai ser toda trabalhada assim, ó 2 correntinhas Pulo 1 1 ponto, né Aqui No seguinte Vou fazer mais 3 pontos altos seguintes Assim Trabalhar até o final desse modo 2 correntinhas 3 altos 2 correntinhas 3 altos Pulando apenas 1 Aqui No seguinte Eu trabalho os 3 seguintes 3 pontos altos seguintes Assim Vou até o final desse modo Já fiz toda a minha carreira Ó Deixei esse final aqui Pra mostrar pra vocês Ó como finalizou Tá vendo Tem 1, 2 E minha correntinha Que vale como 3 Então eu fiz Minhas 2 correntinhas Por 1 aqui E vou fazer aqui No final Eu tenho que fazer Em cima da corrente Gente Se eu não fizer Ele vai ficar encolhendo Tá Minha correntinha Aqui de início Ela vale como 1 ponto Então eu tenho que fazer Ela também Tá Agora a gente vai subir Aqui, ó 2, 3 3 correntinhas Vou fazer um ponto alto Em cima do ponto alto Seguinte E dentro de cada espaço Dessa de 2 correntinhas Eu vou pôr 4 pontos altos Então, ó 2 3 4 Assim 4 pontos altos Aqui dentro Aqui em cima Eu faço os 3 pontos Normal 1 em cima De cada ponto Assim, ó 1 2 3 Aqui dentro 4 pontos altos Ó 2 3 4 Ponto em cima De ponto Que são meus 3 seguintes Assim, ó Tá Assim, ó Ó Ponto em cima de ponto Aqui nos 3 E aqui dentro 4 Até o final Eu vou trabalhar assim, ó 1 2 2 Sem correntinha nenhuma Só o ponto alto 2 3 4 Vou até o final Dessa forma Trabalhando aqui, ó Os 3 pontos 1 em cima de cada ponto 4 dentro do espaço Até o final Até o final da carreira Até o final da carreira Vai ficar assim Mais uma vez Cheguei ao final da nossa carreira Olha Vou virar meu trabalho Com 3 correntinhas Vou trabalhar mais 2 pontos altos Seguinte Vou repetir a nossa segunda carreira Ali Ó Vai ser o nosso 3 pontos altos 2 correntinhas Pulo apenas um espaço Mais 3 altos 3 2 correntinhas Pulo um espaço Novamente 3 altos Olha Tô até o final Novamente Tá? Finalizei minha carreira Olha Finalizei com 4 Porque ia sobrar um ponto Que é a minha correntinha de início Eu não posso deixar ela sem fazer Então eu finalizei com 4 altos Vou repetir novamente Essa carreira Aqui, ó 3 correntinhas Venho fazendo ponto Em cima de ponto Desses aqui Ponto alto Em cima de ponto alto E 4 Novamente Aqui dentro 4 dentro do espaço Das duas correntinhas Vou repetir Essa aqui Toda fechadinha 4 dentro do espaço Ponto alto Em cima de ponto alto Vou fazendo assim Até o final 4 aqui dentro Ponto em cima de ponto Dos 3 Ponto da carreira anterior Essa carreirinha aqui É toda fechadinha E essas aqui É o que dá o aumento Gente Pra ele ir Formando essa sainha Fechada aqui Que vai ser aquela nossa parte Circular de cima do botijão Vou completar ela E já volto Só completei Minha carreira Né? Toda fechadinha Preenchido com 4 pontos altos Aqui dentro De cada espaço Vou repetir novamente Essa carreira De quadrinhos Aqui Tá? Então eu vou subir Novamente Uma Duas Três correntinhas Eu vou virar Meu trabalho E vou trabalhar Novamente Meus Três pontos altos Então Eu fiz Um Dois Conto três Com a minha correntinha Novamente De início Então Uma Duas correntinhas Pulo um espaço Mais Três Altos Três Altos Duas Correntinhas Pulo um espaço Novamente No seguinte Mais Três Altos Um Dois Três Duas Correntinhas Vou repetir Tudo Novamente Até o final Vou repetir Uma carreira Dessa E mais Uma Dessa Tá? Então vai ficar Uma Duas Três Quatro Fechada Uma Duas Três Dessa Aberta Tá? Eu vou completar Essa E a próxima Vai ser outra Vez Essa aqui Fechada Eu vou Completar Aqui com Quatro Ponto Altos Aqui dentro Ponto Em cima De ponto Tá bom? Então vou Completar Essa E fazer A próxima Que é Essa aqui Fechada Novamente Aí a gente Volta Com o Próximo Ponto Já Completei Toda Minha Volta Olha Como falei Para vocês Eu fiz Uma Duas Três Quatro Fechada Ficou Três Dessa Aberta Tá? Olha E aqui Já deu O tamanho De cima Do nosso Botijão Tá? Talvez Se você Estiver Fazendo De linha Talvez Você Tem Que Fazer Um As Carreiras A Mais Tá? Mas aqui Com o Fio Quatro Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Carreiras Já Já For Suficiente Para Dar O Tamanho De cima Do Nosso Botijão Agora A Gente Vai Trabalhar Uma Carreira Sem Aumento Que Já É Para Começar Descer O Nosso Vestidinho De Botijão Então Eu Vou Fazer Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas E Vou Pular Um Dois Três No Terceiro Eu Vou Fazer Um Alto Assim Só Quadrinho Um Dois Duas Correntinhas Um Dois Três Aqui No Quarto Eu Faço Um Alto Um Dois Correntinhas Um Dois Três No Quarto Vou Fazer Um Alto Que É Para Ele Começar Fechar Que É Para Ficar Já Aquela Decidinha Do Botijão Tá Por isso Que A gente Tá Pulando Um Dois Três Espaço No Quarto Faz Um Alto Duas Correntinhas Apenas Um Dois Três No Quarto Um Alto Um Dois Correntinha Um Dois Três No Quarto Um Alto Ele Vai Começar A Repuxar Um Pouquinho Ele Vai Começar A Descer O Nosso O Nosso Vestidinho Aqui Tá As Carreiras Anteriores Só Era Aumentando Essa Aqui É Diminuindo Tá Ela Já É Para Descer Reta Aqui Bom Então Uma Duas Correntinhas Um Dois Três No Quarto Um Um Alto Assim Um Dois Três Três Não Gente É Duas Correntinhas Um Dois Três No Quarto Um Alto Tá Assim Ó Vê Que ela Já vai Fechando Aqui Tá Vendo Já É Para Ela Começar A Descer Mesmo Tá Então Vou Fazer Assim Até O Final Só Terminei Minha Carreira Olha Tá Vendo Ele Começou A Diminuir Pelo Lado Direito Você Nem Percebe Pensa Que Não Tem Uma Carreira Mais Mas Já Tem Ela Começou A Descer Tá Vendo A Fechar Um Foco Se Colocar No Botijão Vocês Vão Ver Que Ele Começa Certinho A Descer Aquela Parte Que Tem Altinha Em Cima Do Botijão Tá Vendo Ficou Assim Ó Fechadinho Como Se Fechar Uma Boina Uma Toca Assim Ó Tá Vendo Agora A gente Vai Trabalhar Da Seguinte Forma Essa Aqui Foi Só Quadrindo Né Ó Duas Correntinhas Um Alto Duas Correntinhas Alto Pulando Espaço De Três Agora A gente Vai Fazer Aqui No Meu Final Aqui Ele Deu Dois Altos Pra Não Ficar Sobrando Eu Fiz Os Dois Altos Juntos Tá Agora A gente Vai Preencher Essa Carreira Sem Aumento Nenhum Só Preenchendo Ó Ponto Em cima De Ponto A Correntinha Era Duas Correntinhas Então A gente Vai Pô Aqui Dois Pontos Altos Que Ele Não Pode Aumentar Agora Tá Ponto Alto Em cima De Alto Duas Correntinhas Então Vai Ser Dois Altos Essa Carreira Que É Toda Fechada Sem Correntinha Nenhuma Só Trabalhando Pra Ele Descer Aquela Partezinha Reta Onde É Duas Correntinhas A gente Vai Fazer Dois Altos Ponto Alto Em cima De Ponto Alto Sem Correntinha Nenhuma Então Vai Ser Um Ponto Alto Em cima De Cada Ponto Alto E Dois Pontos Altos Dentro De Cada Quadrinho Vazio Aqui Onde Era Duas Correntinhas A gente Faz Dois Altos E Assim Eu Vou Trabalhar Toda Essa Carreira Só Assim Só Ponto Alto Dois Dentro Em cima Dois Dentro Em cima Toda Essa Carreira Vai Ficando Assim Ó Nosso Botijão Já Tá Começando A Descer Aqui Tá Só Ponto Alto Dois Dentro Em cima Dois Dentro Em cima Até O Final Já Terminei Minha Carreira Toda Fechadinha Ó Essa É A Segunda Carreira Daquela Parte Que Nós Começamos A Descer Tá Vendo Descer Aqui Ó Nosso Vestidinho Segunda Carreira Primeira Foi Essa Só De Quadrinhos Pulando Três Espaços Duas Correntinhas E Um Alto Agora Nós Preenchemos Os Quadrinhos Com Dois Altos Ponto Em cima De Tá Não Não Aquela Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Que Fizemos Aumentando Que É Pra Dar Esse Formato Circular Não Tá É A Segunda Descendo Agora A gente Vai Pra Terceira Olha Cheguei Até O Final Tenho Que Fazer Sempre Aqui Na Minha Terceira Correntinha Pra Não Começar A Encolher Tá Então Vou Subir Agora Novamente Três Correntinhas Vou Virar Meu Trabalho Vou Fazer Mais Duas Correntinhas Então Dá Um Total De Cinco Eu Pulo Um Dois E Aqui Ó Em cima Do Ponto Alto Da Carreira Anterior Assim Ó Eu Vou Repetir Essa Aqui Tá Então Vai Ser A gente Vai Completar Cinco Carreiras Com Uma Só De Quadrinho Uma Cheia Uma Só De Quadrinho Uma Cheia Uma Só De Quadrinho Total De Cinco Descendo Todas Com Duas Correntinhas Um Alto Um Alto Sempre Pulando Dois Que Aqueles Dois Que A gente Encheu Do Quadrinho Anterior Assim Ó Tá Não É Pra Apertar Nem Pra Aumentar Não É Pulando Dois Espaços Um Alto Duas Correntinhas Pula Um Dois No Terceiro Um Alto É Só Repetir Essa Carreira Aqui Ó Que Vai Ficar Cinco Carreiras Sendo Uma Vazia Uma Cheia Uma Vazia Uma Cheia Uma Vazia Tá Duas Duas Correntinhas Um Alto Duas Correntinhas Pula Um Dois Na Terceira Um Alto Ó Na Reta Mesmo Do Ponto Alto Aqui Das Carreiras Anterior Tá Só Pulando Aqueles Dois Que A gente Preencheu Aqui Até O Final Assim Dois Três Correntinhas Um Dois Na Terceira Um Alto Finalizei Minha Carreira Ó E como Sempre O meu Tá Terminando Com Dois Juntos Dois Pontos Altos Porque Eu Não Posso Deixar De Fazer Essa Correntinha Que Essa Última Do Meu Início Eu Tenho Que Fazer Então O meu Tá Terminando Com Dois Altos Juntos Tá Agora Eu Vou Fazer Novamente Três Correntinhas Olha Essa É A Nossa Terceira Carreira Da Parte Que Desce Vamos Iniciar Nossa Quarta Carreira Que É Outra Vez Essa Aqui Toda Fechada Então Vai Ser Ponto Alto Em Cima De Ponto Alto E Dois Aqui Dentro Tá Essa É A Nossa Quarta Carreira Da Parte Descendo Ó Dois Dentro Ponto Alto Em Dois Altos Um Ponto Aqui Em Cima Dois Dentro Um Em Cima Olha Assim Essa É A Nossa Quarta Carreira Descendo A Parte Que Desce Assim Tá Vou Terminar Essa Aqui Toda Fechadinha E Volto Para A Próxima Que É Mais Um Ali Quadrinho Com Vocês Bom A Nossa Quinta Carreira Descendo Essa Aqui É Só O Ponto Alto Dois Dentro Em Cima Dois Dentro Em Cima Finalizei A Minha Carreira Fechada Novamente A Nossa Quarta Carreira Da Parte Começou A Descer Um Dois Três Quatro Essa É Nossa Segunda Fechada E A Quarta Carreira Na Parte Que Desce Assim Vou Virar Meu Trabalho Novamente Vou Fazer A Minha Última Carreira Da Parte Descendo Que É Pra Depois Já Começar O Vestidinho Que É Aquela Abrir Bem A Saia Do Barrigão Lá Do Botijão Então Vou Fazer Um Dois Três Quatro Cinco Correntinhas Vou Pular Um Dois No Terceiro Novamente Eu Vou Fazer Minha Carreira Só De Quadrinho Dois Duas Correntinhas Pulo Dois No Terceiro Um Alto Repetindo Essa Aqui Novamente Aqui Duas Correntinhas Um Alto Duas Correntinhas Um Alto Repetir Essa Aqui Mais Uma Vez E Essa É A Nossa Última Que Já Vai Completar Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Vou Fazer Essa Até O Final E A Gente Volta Já Aumentando Para Formar Aquele Vestidão Que Desce Do Botijão Completei Toda Minha Carreira Olha Nossa Quinta Carreira Descendo Só De Quadrinhos Eu Resolvi Marcar Aqui Para Vocês Entenderam Foi Do Início Que A Gente Foi Aumentando Para Formar Aquela Parte Circular De Cima Olha Foi Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Carreiras Eu Vou Com Um Alfinete Desse Aqui Para Vocês Entenderem Quando Eu Falar Foi Sete Essa Parte Que A A A A A Tornar Aquela Parte Circular Aqui De Cima Agora Foi Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Na Partezinha Que Desce Agora A Gente Vai Começar A Saia Do Tijão Aquela Saia Tornando Então Então Trabalhar Assim Finalizei Como Sempre Terminando Com Dois Aqui Mas Foi Sem Aumento Nenhum Nessas Cinco Carreiras Eu Vou Iniciar A Partir Daqui Agora Vou Trabalhar Assim Vou Fazer Três Correntinhas Minhas Três Correntinhas De Início Dentro Do Quadrinho Vou Fazer Mais Um Dois Três Quatro Pontos Altos Quatro Pontos Altos Uma Correntinha No Quadrinho Seguinte Quatro Pontos Altos Toda Essa Carreira Quatro Pontos Altos Uma Correntinha Quatro Pontos Altos Todinha Essa Carreira Aqui Que É Do Parte Do Saião Do Botichão Quatro Uma Correntinha De Espaço Uma Correntinha Quatro Em Todos Os Quadrinhos Até O Final Quatro Pontos Altos Uma Correntinha Quatro Pontos Altos Vai Ficando Assim Quatro Ponto Alto Dentro Uma Correntinha De Espaço Entre Eles Até O Final Preenchi Todos Os Quadrinhos Com Quatro Pontos Altos Uma Correntinha De Espaço Entre Eles Só Ela Vai Começar A Abrir A Saia Tá Vendo Tá Ficando Meio Franzita Aqui Tá Marcado Nosso Início Aqui Eu Vou Por Mais Um Pra Marcar Com Vermelhinho Aqui Pra Marcar O Início Da Nossa Sainha Vestido Mesmo Aqui Essa É A Primeira Carreira Vou Prendê Ela Aqui Pra Vocês Tenham Ideia De Onde Foi A Nossa Primeira Carreira Começou Já A Aumento Pra Descer Aquela O Vestido Mesmo Preenchi Todo Com Quatro Ponto Alto A Cada Quadrinho Dá Com Quatro Ponto Alto Uma Correntinha De Espaço Entre Eles Agora Vou Seguir Apenas Seguindo O Ponto Subir Três Correntinhas Vou Fazer Ponto Em Cima De Ponto Então Vai Ser A Mesma Coisa Quatro Correntinhas Quatro Pontos Altos Uma Correntinha Ponto Em Cima De Ponto Quatro Altos Puxar A Linha Aqui Uma Uma Correntinha Ponto Em Cima De Ponto Quatro Alta Uma Correntinha Quatro Alta Uma Correntinha Olha Assim Assim Toda Essa Carreira E vou Repetir Ela Mais Uma Vez Vou Repetir Desse Mesmo Modo Mais Uma Vez Então Então Vai Ser Três Carreiras No Total Apenas Ponto Em Cima De Ponto E Uma Correntinha De Espaço Assim Vai Ser Essas Duas E Mais Uma Sem Aumento Nenhum Uma Correntinha Quatro Ponto Alto Vai Ficando Tudo Assim Até Completar Três Carreiras Eu Vou Fazer As Minhas E Volto Com Vocês Tá Três Carreiras Assim Essas Duas E Mais Uma Tá Ponto Em Cima De Ponto E Uma Correntinha De Espaço Pessoal Completei A Minha Terceira Carreira Da Nossa Capinha De Botijão Olha Sem Aumentar Mais Nada Falei Pra Vocês Que Iam Fazer Três Carreiras Iam Parar Pra Mostrar Pra Voltar Olha Três Carreiras De Quatro Pontos Altos Ponto Alto Cima De Ponto Alto Com A Correntinha Eu Medi No Meu Botijão Ela Já Tá Tamanho Certo Né Quando Eu Coloco Nele Aqui Eu Não Preciso Aumentar Mais Nada Né Pra Ele Ficar Mais Aberto Porque Ele Já Tá Justinho Descendo Fechando Legal Se Você Estiver Fazendo De Um Barbante Mais Fino Linha Aí Vocês Vão Aumentar Mas Se Estiver Fazendo Nessa Mesma Quantidade De Ponto Com O Barbante Fio Quatro Não Precisa Mais Aumentar Então A Gente Só Vai Agora Trabalhar Dessa Mesma Forma Por Mais Algumas Carreiras Eu Vou Fazer Mais Ou Menos Umas Dez Carreiras Sem Aumentar Mais Nada Apenas Ponto Em Cima De Ponto Voltei Com Três Correntinhas Ponto Alto Em Ponto Alto Completo Meus Quatro Aqui Ó Uma Correntinha Ponto Em Cima De Ponto Caso Você Queira Que Ele Fique Mais Soltinho Mais Rodado Né Tem Gente Que Gosta Dele Bem Rodado É Só Aumentar Um Pouco Mais Aqui Em Vez De Uma Correntinha Passando Dos Quatro Pontos Altos Você Faz Duas Faz Três Pra Mim Eu Quero Ele Descendo Justinho Então Já Tá Um Tamanho Bom Eu Vou Fazer Essas Carreiras Que Eu Vou Adiantar Vou Fazer Mais Mudar De Cor Tá Mas Por Enquanto Não Vou Mudar Mais Nada Não Aumenta Mais Nada Não Vou Mudar Ponto Não Vou Aumentar Ponto É Só Assim Quatro Ponto Alto Ponto Em Cima De Ponto Uma Correntinha De Espaço Passo Pro Outro Quatro Pontos Altos Ponto Em Cima De Ponto Quatro Pontos Altos Uma Correntinha Passo Pro Outro Quatro Pontos Altos Vou Adiantar Bastante Vocês Vão Ver Que Aqui Ele Tá Bem Em Cima Ainda Começando A Descer Ali No Botijão Então Vocês Vão Ver Quando Eu Voltar Aqui Eu Vou Completar Aqui Umas Dez Carreiras E Eu Volto Com Vocês Pra Mostrar Como Que Tá É Só Se Você Tiver Fazendo Medindo No Seu Botijão É Só Você Vai Ver Onde Que Vai Ficando Eu Quero Ele Com Mas Por Enquanto Não Vai Mudar Nada É Só Ir Trabalhando Ponto Em Cima De Ponto Uma Correntinha E Assim A Gente Vai Trabalhar Carreiras De Ida E Volta Ida E Volta Até Dar O Tamanho Que A Gente Deseja Tá Bom Eu Vou Completar Minhas Dez Dez Carreiras E Eu Volto Com Vocês Já Completei Minhas Dez Carreiras Aqui Ó Com A Cor Cru Não Teve Aumento Nenhum Gente Olha Tá Dando O Total Né Dá Pra Cobrir Direitinho O Nosso Botijão Aqui Com Dez Carreiras Ele Tá Faltando Mais Ou Menos Duas Carreiras Pra Chegar Naquela Cinta Uma Marca Que Tem No Meio Do Botijão Tá Só Que Eu Vou Parar Por Aqui Porque Eu Vou Montar Umas Aplicações Agora As Aplicações Que Eu Vou Fazer É A Mesma Que Tem No Canal Que Eu Fiz Alguns Caminhos De Mesa Tô Arrematando Aqui Ó Mas Mas Como Como Vou Fazer Em Barbante Eu Vou Fazer Junto Com Vocês Novamente Tá Deixar Aqui Então Eu Vou Fazer Com Vocês Eu Vou Usar O Barbante Fio 4 Vermelho Meu Barbante É Da Euro Roma Então Eu Vou Fazer Novamente Aquela Flu Com Vocês Bom Vou Dar Laçada Aqui Ó Vou Iniciar Sete Correntinhas Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Correntinhas Com A Linha A A Aplicação Que Já Tem No Canal Eu Fiz Apenas Seis Correntinhas Como Aqui É Mais Grosso Barbante Eu Tô Fazendo Sete Vou Fechar Na Primeira Vou Subir Três Correntinhas E Vou Colocar Aqui Dentro Mais Quinze Pontos Altos Com A Minha Correntinha Vai Ficar Um Total De Dezesseis Pontos Altos Só Ponto Alto Dezesseis No Total Vou Preencher Toda Essa Corrente Aqui Ó Tô Pondo Dentro Só Com Ponto Alto Dezesseis Completei Meus Dezesseis Pontos Altos Vem Aqui Na Altura Da Terceira Correntinha Vou Fechar Com Baixíssimo Assim Aqui Mesmo Eu Vou Subir Mais Três Correntinhas E Vou Fazendo O Ponto Do Lado Um Ponto Alto Três Correntinhas Porque O nosso Barbante É Mais Grosso Que A Linha Linha Foi Apenas Duas Correntinhas Isso Aqui É Três Correntinhas Um Alto Dois Altos Um Dois Três Correntinhas No próximo Ponto Um Alto No Seguinte Um Alto Assim Tem que dar Oito Grupinhos Assim Separados Por Três Correntinhas Três Correntinhas Ó Nem pulo No ponto Seguinte Eu já Faço Um Alto No Seguinte Um Alto Três Correntinhas Novamente Eu vou Repetir Até Completar Meus Oito Bloquinhos Oito Grupinhos Assim De Completei Aqui Ó Toda Volta Oito Grupinhos De Dois Com Três Correntinhas Fiz Minhas Três Correntinhas Final E vou Fechar Aqui Na altura Do Terceira Correntinha Que Que Vai Forma O Meu Ponto Alto Eu Fechei Aqui Ó Assim Agora Eu Vou Caminhar Com Baixíssimo Dois Até Aqui Dentro No Meu Primeiro Espaço Aqui De Correntinha Assim Aqui Eu Vou Fazer Três Correntinhas Mais Dois Pontos Altos Oito Correntinhas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Correntinhas No Mesmo Lugar Mais Três Pontos Altos Formando Um Lequinho Só Que Com Um Espaço De Oito Correntinhas No Meio Dele Aqui Meus Três Altos Vou Passar Para O Outro Espaço Sem Fazer Correntinha Nenhuma Três Altos Oito Correntinhas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Mais Três Altos No Mesmo Lugar Assim Assim Passo Novamente Para Outro Espaço Sem Correntinha Nenhuma Mais Três Altos E oito Correntinhas Novamente Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Mais Três Altos No Mesmo Lugar Vou Trabalhando Assim Até Dar Toda A Volta Então Vai Ficar Assim Em cada Espaço Um Lequinho Só Que Com Oito Correntinhas Assim No Meio Na Separação De Três Ponto Oito Correntinhas Três Ponto Passando De um Espaço Para o Outro Não Tem Correntinha Nenhuma Então Vai Ficando Assim Já dei Toda Volta Olha Como Que Ficou O Início Da Nossa Flua Aqui Ó Como Eu Já Fiz Os Três Altos Aqui Vou Passar De um Pronto Não Faço Correntinha Apenas Fecha Aqui Ó Com Baixíssimo Daqui Mesmo Só Laço Agulha E Vou Fazer Aqui Dentro Dessas Oito Correntinhas Dezesseis Pontos Altos Sem Correntinha Nenhuma Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Treze Vai Arrumando Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezesseis Eu venho Aqui Ó No meio Entre esses Seis Pontos Altos Aqui Eu vou Prender Com Baixíssimo Olha Assim Daqui Eu já Vou Passar Para Outro Arco De Oito Correntinhas Só Ponto Alto Mais Dezesseis Pontos Altos Novamente E Assim Eu vou Trabalhar Toda Volta Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Enroscou Oito Nove Dez Onze Doze Vai Arrumando Ele Aqui Ó Treze Quatorze Quinze Dezesseis Fiz Dezesseis Pontos Altos Vem Aqui No Espaço Entre Seis Pontos Altos Prendo Com Baixíssimo E vou Fazer Isso Em Toda Volta Vai Ficar Tudo Assim Ó Dezesseis Pontos Altos Em Cada Oito Dessas Correntinhas Presa Aqui No Meio Com Baixíssimo Já Dei Toda Volta Olha Preenchi Minhas Meus Dezesseis Pontos Nas Últimas Oito Correntes Aqui Vem Aqui Bem No Pezinho Aqui Eu Vou Fazer Um Baixíssimo Vou Arrematar Meu Fio E Agora A Gente Vai Usar A Cor Verde Olha Gente Eu Tô Usando O Barbante Fio 4 Só Que No Fio 4 O Verde Eu Não Tenho Então Que Eu Vou Fazer Eu Tenho Um Que É O Fio 2 Eu Vou Usar Ele Duplo Tá Então Eu Vou Usar Ele Duplo Olha Esse Esse Aqui Ó Só Que Ele É Fininho Ele É Fio 2 Tá Vendo 2 Como Aqui É O 4 Então Eu Vou Usar Ele Duplo Tá Eu Tenho Verde Fio 6 Mas O Fio 6 Aqui Vai Ficar Muito Grosso Muito Grosseiro Então Eu Não Vou Usar Ele Eu Vou Usar Esse Aqui Duplo Peguei O Meu Fio Dobrei Olha Vou Usar Ele Duplo Então Vou Vim Aqui Em Qualquer Pétala Dessa Eu Vou Contar 1 2 3 4 5 6 Vou Prender Meu Fio Aqui Deixar Aqui Preso Depois Eu Arremato Vou Puxar Minha Laçada E Vou Fazer 1 2 3 4 5 6 Correntinhas Vou Pular 1 2 3 4 Um Baixo 1 2 3 4 5 6 Correntinhas Ponto 1 2 3 4 5 6 Um Baixo 1 2 3 4 5 6 Correntinhas Ponto Aqui Espaço De 1 2 3 4 Um Baixo 1 2 3 2 3 5 6 Correntinhas 2 Novamente 1 2 3 4 5 6 Um Baixo E assim Eu vou Dar toda A volta Assim De 6 Em 6 Correntinhas Correntinhas 2 3 4 5 6 Só aqui em cima Que eu conto o espaço de 4 1 2 3 4 Um Baixo 6 Correntinhas Mas as correntinhas São todas De 6 6 Correntinhas Correntinhas Eu conto 1 2 3 4 5 6 Um Baixo E assim Eu vou Dar toda A volta Tem que Ficar Essa correntinha Em cima De cada Pétala Assim Todas as correntinhas São de 6 Cada Pétala Eu tenho que Prender Duas Vezes Assim Já dei Toda A volta Olha Com minhas 6 Correntinhas Prendendo Duas Vezes Em cada Pétala Assim Fiz Minhas Últimas 6 Correntinhas Vou Prender Aqui No Mesmo Lugar Onde Eu Iniciei Com Baixíssimo A partir Daqui Eu vou Caminhar Com Baixíssimo Até Mais ou Menos A segunda Correntinha Da Do Nossa Corrente De 6 Aqui Então Mais ou Menos 3 Baixíssimos Vou Subir 3 Correntinhas Novamente E Aqui Dentro Eu Vou Fazer Um Leque Então Vai Ser Três Altos Minha Correntinha Já Conta Como Um Peraí Que Minha Linha Abriu O Rinho Trabalhar Com Linha Dupla É Isso Né Ela Abre Peraí Olha Três Correntinhas Né Vou Fazer Meu Alto Um Alto Dois Duas Correntinhas Mais Três Pontos Altos No Mesmo Lugar Aqui Ó Agora Cinco Correntinhas Duas Três Quatro Cinco Vou Prender Aqui Aqui No Primeiro Arco De Correntes Prendo Com Baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Novamente Aqui No Segundo Arco Em cima Da Pétala Olha Uma Duas Três Quatro Cinco Novamente No Outro Arco Tem Que Ficar Assim Ó Um Dois Três Um Dois Três Quatro Cinco Correntinhas E Novamente Meu Leque Aqui A gente Vai Dar Forma A Ela De Quadrada Né Ela É Arredondada Assim Ó A gente Vai Dar O Formato De Quadrado Que É Para Pegar Na Nossa Capa De Botijão Então Olha Vai Ficando Assim Fica Um Lequinho Cinco Correntinhas Um Baixo Cinco Correntinhas Um Baixo Cinco Correntinhas Um Baixo Cinco Correntinhas Três Altos Aqui É Meu Meio Leque Eu Vou Fazer Três Altos Uma Correntinha A Partir De Agora Já Vou Pregando No Capa De Botijão Assim Eu Vou Ver Qual É Meu Lado Direito E Eu Vou Começar Pregando Olha Aqui Então Meio Lequinho A Minha Correntinha Minha Aplicação Ela Tem Que Ficar Aqui Não Vou Pregar Ela Aqui No Início Aqui Porque Ela Tem Que Vim Aqui Passando Uma Carreira Deixa Eu Prender Aqui Então Eu Vou Vim Aqui Eu Vou Prender No Início E Depois Tem Um Acabamento Agora Que Eu Lembrei Gente Olha Então Eu Vou Prender Aqui No Meu Primeiro Ponto Alto Aqui Ó Eu Vim Aqui Fiz Meu Meio Lequinho Uma Correntinha Vem Aqui Prendo Com Baixíssimo Uma Correntinha E Vou Terminar O Meu Lequinho Então Eu Vou Terminar Com Meus Três Três Pontos Altos E Linha Deixa eu desenroscar Aqui Olha Três Completei Meu Lequinho Assim Agora Não vou fazer Cinco correntinhas Vou fazer Uma Duas E vou Pregando Já Aqui Ó Já Vou Pregando Aqui Então Vou Pregar Nesse Espaço Aqui Que Tem Entre Os Quatro Pontos Altos Eu Vou Fazer Aqui Um Baixíssimo Novamente Duas Correntinhas Aí Sim Agora Eu Vou Prender Aqui Ó No Meu Arco De Correntes Da Carreira Anterior Uma Duas Correntinhas Vou Arrumando Aqui Novamente Ó Vou Prender Agora Aqui No Outro Espaço Do Meu Pano De Botijão Um Baixíssimo Duas Correntinhas Volto Aqui Ó Com baixo Vou Prender No Meu Arco Da Carreira Anterior Assim Ó Uma Duas Correntinhas Novamente No Outro Espaço Aqui Ó Aquela Correntinha Que a Gente Fazia Uma Correntinha Eu Venho Aqui Faço Um Baixíssimo Duas Correntinhas Toda Hora Escapa Aqui Minha Linha Gente Peraí Uma Duas Correntinhas Aí Agora Eu vou Prender Aqui Novamente Com Baixo Uma Duas Correntinhas Olha Tô Tô Repetindo Isso Aqui Só Que Prendendo Já Aqui No Meu Na Minha Capa De Botijão Tá Então Duas Correntinhas Vou Prender Mais Uma Vez Duas Correntinhas Vou Fazer O Meu Leque Agora Meu Meio Leque Então Eu Faço Meus Três Altos Três Altos Uma Correntinha E volto Prendo Lá Novamente Ó Tô Prendendo Só Nessas Espacinho Aqui Tá Vendo Ó Aqui Então Eu Prendo Aqui Com Baixíssimo Novamente Minhas Duas Correntinhas E Volto Termino Meu Lequinho Meus Três Altos Um Dois Três A Partir De Agora Eu Só Vou Terminar Minha Aplicação Já Não Prego Mais Vou Descer Aqui E Encontrar Aqui Então É Só Novamente Cinco Correntinhas Um Baixo Cinco Correntinhas Um Baixo Cinco Correntinhas Um Baixo Cinco Correntinhas Deixa eu Puxar Minha Linha Aqui Cinco Correntinhas Meu Leque Então É Três Altos Passar Minha Linha Pra Cá Três Altos Duas Correntinhas Três Altos No Mesmo Lugar Correntinhas Não Escapa Aqui Olha E vou Terminar Pra Cá Então Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Prendo Com Baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Prendo Com Baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Um Baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Finalizo Aqui Prendendo Na altura Da Minha Terceira Correntinha Assim Arremato Meu Fio Que A Gente Agora Não Vai Trabalhar Mais Aqui Olha Nossa Primeira Aplicação Já Tá Presa Aqui Assim Esse Aqui Eu Arremato Depois Eu Vou Deixar Aqui Presa Aqui Do Lado Pois Eu Arremato Aqui Vou Pregar A Segunda E Assim A Gente Vai Pregando Vou Pregar Outra Aqui Novamente Deixa Pegar Meu Fio Duplo Vou Prender Aqui Vou Contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vou Amarrar Meu Fio Aqui Novamente Esse Aqui Depois A Gente Vai Dando Acabamento Por Trás Vai Amarrando Direitinho Então Vou Puxar Minha Laçada Novamente Um E Vou Iniciar Minhas Seis Correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Então Pulo Um Dois Três Quatro Um Baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Um Baixo Vou Dar Toda Aquela Primeira Volta Que A Gente Dá Aqui Com A Verde Fazendo Correntinha De Seis Em Seis Cinco Seis Saúde Sandra Um Dois Três Quatro E Prende Com Baixo Vou Dar Toda A Volta De Seis Em Seis Prendendo Duas Vezes Em Já Dei Toda Minha Volta De Seis Em Seis Correntinhas Vou Vim Aqui No Início E Vou Prender Novamente No Mesmo Lugar Que Eu Iniciei Com Baixíssimo Vou Fazer O Baixíssimo Aqui E Vou Caminhar Por Cima Dessa Correntinha Com Mais Três Baixíssimo Um Dois Três Novamente Vou Iniciar Três Correntinhas E Mais Dois Pontos Altos Que É Aquele Nosso Meio Lequinho Então Dois Três Uma Correntinha E Já Vou Iniciar Aqui Pregando Na Nossa Aplicação Dando Continuidade Aqui Então Eu Vou Vim Aqui No Meio Desse Lequinho E Vou Prender Com Baixíssimo Uma Correntinha Termino Meu Lequinho Aqui Meus Três Altos Três Uma Duas Correntinhas Vou Prender Aqui Nesse Primeiro Arco De Correntinha Da Outra Aplicação Vem Aqui No Meio Prendo Um Baixíssimo Uma Duas Correntinhas Prendo Agora Nesse Arquinho Aqui Um Baixo Uma Duas Correntinhas Novamente Na Aplicação De Lá No Segundo Arquinho De Corrente Um Baixo Uma Duas Correntinhas Novamente Aqui Então Eu Prendo Duas Correntinhas Prendo No Arco De Lá Duas Correntinhas Prendo No Arco De Cá Duas Correntinhas Novamente Mais Uma Vez No Arco De Lá Duas Correntinhas Vou Agora Iniciar O Meu Meio Lequinho Então Eu Venho Aqui Faço Meus Três Altos Uma Correntinha Olha Eu Vou Prender Aqui Junto Aqui No Mesmo Lugar Aqui Onde Eu Prendi Esse Meio Lequinho Aqui Eu Vou Prender Esse Também Aqui Nesse Mesmo Espaço Então Baixíssimo Uma Duas Correntinhas E Termino Meu Lequinho Aqui Novamente Meus Três Altos Já Faço Minhas Duas Correntinhas E Agora Eu Vou Continuar Pregando Deixa Arrumar Linha Aqui Aqui Então Eu Vou Aqui Nesse Espaço Seguinte Aqui Eu Vou Fazer Um Baixíssimo Duas Correntinhas Volto Prendo Aqui Combaixo Duas Correntinhas Aqui No Outro Espaço Um Baixíssimo Uma Duas Correntinhas Correntinhas Fechou Aqui Volto Aqui Prendo Um Baixo Uma Duas Correntinhas Olha Como Tá Ficando Vou Pregar Novamente Aqui Então Da Parte De Cima Ela Tem Que Prender Uma Duas Três Quatro Da Cinco Seis Com Cada Meio Lequinho Então Vai Dar Um Dois Três Quatro Então Eu Tenho Que Fazer Duas Correntinhas Prender Aqui Novamente Duas Correntinhas Prender Lá Novamente Uma Duas Correntinhas Olha Então Se eu Contar Agora Já Vai Dar Um Dois Três Quatro Cinco Então Aqui Vai Ser O Meu Meio Lequinho E Os Três Altos Vou Puxar Minha Linha Três Altos Uma Correntinha Prendo Lá Meu Meio Lequinho Com Baixíssimo Passa Uma Duas Correntinhas Aqui Já Tem Três Duas E Termino Meu Lequinho E Minha Aplicação Normalmente Agora Sem Pregar Mais Sem Nada Então Só Vou Fazer Meus Três Altos Minhas Cinco Correntinhas Correntinhas Prendo Com Baixo Cinco Correntinhas Com Baixo Abriu Aqui Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Novamente Um Baixo Um Dois Três Quatro Cinco Olha Deixa eu arrumando Aqui Então Agora Vai ser Meu Meio Lequinho Aqui Então Eu Venho Aqui Faço Três Altos Duas Correntinhas Mais Três Altos Não Escapa Três Altos Uma Duas Três Quatro Cinco Prendo Aqui Com Baixo Uma Duas Três Abriu Minha Linha Duas Três Quatro Cinco Prendo Aqui Com Baixo Um Dois Três Quatro Cinco Com Baixo Um Dois Três Quatro Cinco Finaliza Minha Aplicação Aqui Prendendo No Meu Início E Arrematando Meu Fio E Assim Eu Vou Pregando Em Toda Volta Do Meu Pano De Botijão Aplicações Assim Vou Fazendo Vou Pregando Até Chegar Aqui Desse Lado Tá Então Já Tem Duas Se A Gente Perceber Ele Tá Dando Cinco A Cada Cinco Vai Dar Uma Então Vai Ser Mais Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Vai Dar Mais Seis Mais Seis Sete Oito Oito Aplicações Vai Vai Então Vou Fazendo E Vou Pregando E Depois Eu Volto Com Vocês Pessoal Já Preguei Todas As Minhas Aplicações Em Volta Da Capa De Botijão Deu Um Total De Oito Olha Oito Toda Volta Já Tá Toda Pregada Deu Certinho Desde O Início Até Aqui Tá Vendo Toda Pregadinha Agora Ainda Tá Faltando Mais Ou Menos Uns Três Dedos Dois E Meio Três Dedos Pra Dar Aqui O O Tamanho Total Do Nosso Nossa Capa De Botijão Então Eu Vou Pregar Agora Vou Prender Novamente O Meu Barbante Fio Quatro Cru Em Uma Dessas Pontas Aqui Ó No Meio Do Meu Lequinho Eu Vou Amarrar Meu Fio Aqui E Vou Iniciar Novamente Um Ponto Aqui Pra Gente Descer E Dar O Tamanho Total Do Nosso Vestilinho De Botijão Tá Nossa Capa Então Puxei A Laçada Vou Fazer Uma Duas Três Correntinhas Vou Iniciar Aqui Dentro Olha Já Tem A Minha Correntinha Ela Já Conta Como Um Ponto No Ponto Seguinte Pera Deixa Eu Ver Se Tá Pegando Agora Aqui Mais Um Ponto Eu Vou Repetir Esse Ponto Aqui Tá Então Olha Tô Andando Aqui Três Correntinhas Um Alto Dois Altos Assim Quatro Tá vendo Deixa eu ver Aqui Quatro Uma Correntinha Então Eu venho Aqui No meu Espaço Aqui Eu pulo Mais ou menos Uma Duas Três Na terceira Correntinha Aqui Eu vou Fazer Um alto Aí Na Seguinte Dois Três Quatro Vai ficar Aqui em cima Vou Vou Repetir Esse Ponto Que A gente Tava Fazendo Na Anterior Uma Correntinha Pulo Novamente Um Dois Na Terceira Aqui Dá Um Espaço No Terceiro Eu vou Iniciar Novamente Meus Quatro Pontos Altos Dois Três Quatro Vou Fazer Tudo Isso Até O Outro Lado Da Carreira Uma Correntinha Pulo Um Dois No Terceiro Espaço Eu faço Novamente Um Alto Pegando Muito Fora Peraí Um Dois Três Quatro Vou Fazer Isso Em toda Essa Carreira Toda Essa Carreira Aqui Até O Outro Lado Aqui Até A Última Aplicação Aqui Novamente Onde Eu Tenho Que Finalizar Aqui Só Isso Uma Correntinha Quatro Pontos Altos Uma Correntinha Quatro Pontos Altos Pulando Um Dois No Terceiro Espaço A gente Vem E Inicia O Nosso Ponto Alto Alto Dois Três Quatro Até 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 Final Da Carreira Só Assim Já Finalizei A Carreira Olha Fiz Até O Final Quatro Pontos Altos Uma Correntinha Cheguei No Final Eu Vou Fazer Três Correntinhas Vou Virar Meu Trabalho E Vou Repetir Mais Uma Vez Ponto Em cima De Ponto Ponto Alto Em cima De Ponto Alto Uma Correntinha Mais Quatro Pontos Altos Ponto Em cima De Ponto É o Mesmo Ponto Só Que Estou Iniciando Agora Nessa Parte De Baixo E Eu Vou Fazer Repetir Essa Carreira Vou Fazer Três Carreiras Três É O Mesmo Ponto Que A Gente Fez Aqui Ó Gente Tá Vendo Quatro Pontos Altos Uma Correntinha Eu Vou Fazer Essa Essa É A Segunda Primeira Segunda Terceira Carreira Eu Vou Fazer Três Então Eu Vou Adiantar O Vídeo Pra Não Ficar Tão Longo E Volto Com Vocês Já Quando A Gente For Fazer Já O Biquinho Que É A Parte Final Tá E Como Vai Montar A Cordinha Como Que Vai Fazer O Acabamento Nas Laterais E Na Parte De Cima Tá E Uma Correntinha Olha Fiz As Minhas Três Carreiras Seguindo O Mesmo Ponto De Base Que Era O Ponto Que A Gente Tá Fazendo Antes Das Aplicações E Aqui Já É A Nossa Última Carreira Do Pano De Botijão A Parte Agora Que A Gente Vai Trabalhar A 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 Mesmo Olha Eu Nem Vou Cortar O Fio Eu Vou Dar Toda A Volta Nele Com Biquinho Eu Dou Acabamento Aqui Nas Laterais Aqui Por Cima Dou Toda A Volta No Pano Assim Ó Até Encontrar De Novo Essa Parte De Baixo Que Todo Acabamento O Biquinho Que Correntinhas Vou Fazer Mais Dois Pontos Altos No Mesmo Lugar Vou Fazer Esse Acabamento Porque Já Deu Tamanho Se Eu Fizer Um Bico Um Pouco Maior Mais Largo Ele Vai Arrastar No Chão Ó Subi Três Correntinhas Fiz Dois Pontos Altos No Mesmo Lugar Vou Apenas Deitar Ele Aqui Ó Do Espaço Deito Ele Mais Dois Pontos Altos No Mesmo Lugar E Baixo Ele Aqui Ó Vou Dando Espaço E Baixando Ele Apenas Com Um Ponto Baixo Três Correntinhas Mais Dois Pontos No Mesmo Lugar Assim E Vou Baixando Tô Fazendo Na Lateral Aqui Ó Essa Parte Que Mesmo Que Fica Pra Trás Mas Eu Vou Fazer O Biquinho Vou Dar Toda A Volta Então É Só Isso Agora Que A Gente Vai Fazer Depois Eu Vou Fazer Um Acabamento Em Verde Mais Na Parte De Cima E Fazer A Cordinha Pra Amarrar Que A Gente Amarra A Parte De Trás Ó E Vou Deitando Assim Vou Dar Toda Volta Toda Quando eu Falo Toda É Na Lateral Aqui Vou Subir Aqui Essa Parte Aqui Ó Que Entra Aqui Vou Dar Toda Toda Volta Até A Parte De Baixo Vou Dar Uma Adiantada E Já Volto Com Vocês Olha Gente Como Que Tá Ficando Olha Só Iniciei Aqui Já Dei A Volta Aqui Aqui A Parte De Cima Tudo Já Desci A Outra Lateral E Agora Tô Na Parte De Baixo Olha Então É Esse Biquinho Ele Vai Em Toda Volta Do Trabalho Só Falta Agora A Parte De Baixo Aqui Ó Barradinho Vou Fazer Até Aqui Onde Eu Iniciei Tá Agora Eu Vou Parar Por Aqui Depois Eu Termino Só Para Dar Uma Adiantada No Vídeo Vou Fazer Um Acabamento Agora Com Aqui Tô Usando Fio Duplo Né Que Eu Não Tinha Esse Aqui No Fio 4 Eu Tô Usando Dois Duplo Então Vou Fazer Um Acabamento Aqui Nessa Parte Aqui Contando Contando Aqui Do Início Daquela Parte Arredondada De cima Eu Vou Contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Olha Naquela Parte Que Dobra Aqui Ó De espaço A primeira Carreira Só De quadrinho Aqui Ó Tá vendo Depois Que a gente Vem Trabalhando Assim Deixa eu Virar Ponta Cabeça Vem Trabalhando Assim A primeira Carreira Só De quadrinho Eu Vou Prender Meu Fio Aqui Pelo Avesso Fio Verde No Avesso Do Trabalho Vou Amarrar Ele Aqui Depois Eu Dou Um Acabamento E Eu Vou Puxar Agora Pelo Lado Direito A Minha Laçada Põe Aqui Puxa Ai Gente Puxa E Puxa Deixa eu Dar Uma Pausa Aqui Para Eu Prender Meu Fio Direito Agora Sim Olha Tem Que Põe Ele Por Cima né pelo lado direito do trabalho puxar ele para baixo amarrado ao contrário agora eu amarro ele aqui vou prender aqui pois eu dou um acabamento aqui é para o meu fio ficar pra cima agora sim vamos lá puxar minha laçada eu vou fazer o mesmo ponto serrotinho só que agora eu vou fazer nessa parte aqui então aqui mesmo segura assim a dobrando eu vou fazer mais dois pontos altos no mesmo lugar aqui fiz aí eu venho aqui ó eu vou prender nesse ponto alto seguinte aqui peraí assim aí vocês podem segurar assim ó faz um baixo uma duas três correntinhas aqui faço mais dois pontos altos vou prender aqui no outro eu venho aqui ó levanto faço um baixo três correntinhas e aqui nele mesmo eu trabalho mais dois pontos altos eu vou prender vou prendendo sempre assim ó no próximo vendo aqui um baixo duas três correntinhas e dois pontos altos três correntinhas dois pontos altos no mesmo lugar e vou prender no próximo assim ó vou prender no próximo e vou prender no próximo isso eu vou fazer até chegar ao outro lado aqui deixa eu mostrar olha aquela parte de cima tá vendo arredondada eu vou fazendo esse trabalho ele vai ficar assim ó um biquinho aqui naquela parte que dobra aqui ó assim vou fazendo assim vou fazendo assim até o outro lado vou fazer mais um aqui pra vocês verem prendi com baixo uma duas três correntinhas no mesmo lugar mais dois pontos altos e eu deito ele aqui prendendo um baixo assim ó eles estão presos no ponto em cada ponto alto aqui seguinte tá vou fazer isso aqui até o outro lado aqui eu vou dar toda essa volta aqui e até aqui vou adiantar tá e já mostro pra vocês olha só como que tá parei aqui porque acabou a minha minha linha dupla eu vou ter que enrolar novamente mas ó só pra vocês verem que é assim tem que ficar quando tem que ficar quando fecha no registro e vou colocar também outra aqui ó tá fazer duas cordinhas vou só mostrar como que é mas depois é só amarrar ali vou fazer uma cordinha dupla vou fazer com fio cru puxei puxei minha laçada faço uma correntinha duas volto aqui ó põe a agulha aqui na primeira novamente puxo faço um baixo uma correntinha aqui ó uma correntinha volto aqui ó pego essas duas alcinhas faço um baixo uma correntinha levanto essas duas alcinhas aqui ó no ponto anterior um baixo e ela vai ficar uma correntinha dupla ó faz uma correntinha volta aqui ó levanta essas duas alcinhas e faz um baixo uma correntinha entra aqui ó levanto essa e essa e faço um baixo e ela vai ficando assim ó então eu vou fazer quatro dessa porque eu ponho uma de cada lado aqui um aqui outro aqui depois eu vou colocar um aqui mais um pouco abaixo e a outra aqui vou fazer quatro um tamanho bom que dê para dar um laço tá bom bom é isso que tenho que mostrar para vocês espero que tenham gostado depois eu posto no final a foto dele prontinho já no botijão qualquer dúvida deixa aí nos comentários tá bom beijo e até o próximo vídeo só olha como ficou nossa capa de botijão coloquei aqui ó um botijão aqui para vocês verem parte de cima fiz uma cordinha aqui ó coloquei aqui com um lacinho olha só aquele acabamento que a gente deu aqui a cordinha aqui vou mostrar a parte de trás aqui ó olha só a cordinha passa deu um lacinho aqui a outra tá aqui ó tá olha ela fica toda fechadinha tá é isso aí espero que tenham gostado uh e a e a e Obrigado.